Veja essa primeira foto e o que você pensa dela. E esta segunda foto que foi tirada em um corredor do hospital. Olá, meu nome é Tadeu Veiga, eu sou gerente de projetos, consultor de gestão e especialista em desenvolvimentos de líderes e equipes. Um dos testes de personalidade com os quais eu trabalho explica a sua reação com relação a essa foto e, muito provavelmente, também a atitude da pessoa que causou essas situações. Existe um perfil de preferência de utilização do cérebro que está diretamente ligado a acertar as coisas conforme elas devem ser. Ou seja, planejar, organizar e realmente se preocupar com fazer as coisas da forma como elas foram planejadas e, da mesma forma, faz com que essas situações das fotos sejam muito incômodas. Por exemplo, para mim é muito fácil falar disso, porque eu também compartilho com essa preferência e essas fotos eu tirei, inclusive, em umas situações do dia a dia, porque realmente elas me incomodam e eu guardei para usar num momento como esse, por exemplo. Aí, então, eu vou trazer agora a terceira foto. Essa terceira foto foi publicada por uma amiga minha e essa está na fila de um supermercado. Foi tirada agora, nessa semana, onde a gente está praticando o isolamento social. E agora? Essa foto te incomoda? Pois bem, então nós temos um perfil psicológico de uma pessoa e a gente pode identificar um perfil psicológico de todo um país. E essa é uma das características do Brasil, ou seja, não é a maioria das pessoas que segue regras estritamente e que sente prazer e que sente orgulho disso. Então, e aí quando você vê, por exemplo, resultados diferentes em outros países, no Japão, por exemplo, a abordagem da liderança é totalmente diferente. Você conhece a sua equipe, você planeja uma regra e as pessoas naturalmente seguem e se orgulham disso. Então, o Japão é um extremo, o Japão é uma referência para essa característica de organização. Quando você vê nas filas de congestionamento aqueles carros que deixam o corredor para os carros de emergência passarem, isso também está diretamente ligado a esse perfil geral de um país, de uma comunidade. No Brasil, por exemplo, sabendo que a sociedade tem essa característica, e isso não é certo ou é errado, mas as autoridades e as lideranças precisam levar isso em consideração nos planos, ou seja, não basta, então, desenhar pontos na fila e simplesmente achar que as pessoas vão seguir. É necessário, sim, uma orientação adicional, porque isso pode, inclusive, começar a causar conflitos no dia a dia, ou seja, é preciso uma orientação mais incisiva, é preciso acompanhamento. Não se muda a característica em momentos de emergência, você muda a característica ao longo do tempo. Qual é a outra abordagem? Todos nós precisamos conhecer os pontos fortes e fracos de todas as características. No HBDI, por exemplo, nós mapeamos quatro áreas do cérebro e incentivamos que as pessoas conheçam as quatro áreas, conheçam as suas preferências, porém, conheçam os pontos fortes e fracos de todas as quatro áreas, para se planejar e sempre identificar quais são os pontos fortes, não somente da sua característica, mas de todas as quatro, para escolher e identificar qual é a atitude a se tomar em determinada situação. Por exemplo, essa pessoa que está se posicionando fora, ela não é uma má pessoa, ela simplesmente não se identifica, ela não tem essa característica, ela está na fila distraída, ela não se deu conta. Ao sair de casa, ela precisa ser alertada para dizer, preste atenção nas regras. Um passo para fora de um quadrado, hoje, numa fila de supermercado, faz diferença sim. Pode fazer diferença entre vida e morte, inclusive. Portanto, quando você ouvir para que servem essas ferramentas, pense nisso. E, futuramente, pense também em todos os benefícios que você pode levar, aplicando essas informações para a sua vida, para a sua empresa. E, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Eu, regularmente, publico dicas como estas.